No trânsito em julgado da sentença condenatória, decorridos 60 dias, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 15. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.